É galera, nós vamos tomar nas quatro linhas aqui comentando a semifinal da Copa do Mundo aí, que a gente sabe, né, que é uma desgraça, né, o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha, a Argentina passou, os pênaltis aí, fala alguma coisa aí, na moral. Precisa mesmo? Sei lá. Ah, é o que o senhor falou, né, explicar o inexplicável, né, Rafa? Léo, solta essa bosta a vinheta logo aí, pra gente começar. Essa porra aí. Não, e, Bruno, sabe o que a gente deixa mais chateado nessa eliminação, tudo isso aí, cara? Por que, Léo? Ah, porque no estádio tinha um monte de criança, né, e nas casas também, assistindo, e sabe o que ele quer criança, né, velho? Pura de sentimento, fica triste, chora, rasga a camisa, quer ver? Léo, põe a imagem de uma criança rasgando a camisa aí. Olha que sacanagem, sacanagem, sacanagem já, mas muda esse clima. Ah, na moral, a gente tem 5 títulos, e os caras tem 2, a Argentina vai chegar perto da gente só daqui uns 15 anos. O Galvão falou pro filho dele, falou, meu filho, amigo, até o filho dele ele chama de amigo. É, amigo, meu filho, a vida que segue, meu filho. Não, e o da hora que ele fala isso, ele é o que mais toca terror na transmissão. Não, exatamente, ele falou, a vida segue, meu filho, isso é só um jogo de futebol. Mas tudo bem, ele tá certo, mas agora, Galvão, tá tirando, né, pelo amor de Deus. E por 7x1 vai seguir a vida assim, fácil, lá na puta que pariu. Quase esqueci que a gente tomou 7x1. Então vamos falar sobre os gols da Alemanha. Vamos falar de gols da Alemanha. Se prepara e se estica na cadeira porque é gol com a cacete. Vai, faz um alongamento, vai cansar. Não, mas a gente não vai mostrar pra vocês porque ninguém merece esse tipo de sofrimento. Só vamos falar quem fez. Primeiro quem fez foi o Miller, que lembra o quê? Miller de São Paulo. Não, lembra a Laura Miller, a sexóloga. O que já seria um sinal de que o Brasil seria penetrado, né? Que ela sabe se fuder. Exatamente. Eu falei que o salsichão brasileiro que ia entrar nos alemães, mas na verdade foi o contrário. Entrou na gente, por isso que eu tô até meio santando de lado hoje. Foi sem dó. Sem maionese, sem nada. Segundo gol, quem fez foi o Close. Foi o Close, ó. Exatamente. O que passou o Ronaldo e agora é o maior artilheiro das Copas do Mundo. Tirou esse mérito do Ronaldo. Ou seja, o Close. Me lembra a Roberta Close. Aquele cara que mudou de sexo e virou aquela cara, né? Então, mais uma vez, um traveco fodendo a vida do Ronaldo. Na sequência, tiveram dois gols do Kroos. Ou seja, duas vezes Kroos, Kro-Kroos. Que é cocô em alemão. Ah, é? Não é, mentira. Achei que foi meio Skroos. É só a pisc... Escrosto. Escrosto, né? O quinto gol foi feito pelo Kedira, Rafa. Kedira, volantão, velho. Volantão, velho. E nossa geração que assistiu essa humilhação. O Kedira para os nossos filhos? Para os nossos netos? Eu não tenho nem palavras. Por fim, dois gols do Schurli. Vai colocar um molho Schurli. Deu um azedou o molho. Isso. É, para dar ruim na feijoada brasileira. Então, Rafa, lembrando que a gente estava conversando que os jogadores deviam fazer uma homenagem aos jogadores daquela Copa de 50. E eles sofreram. É, então. É legal. O Léo chegou a falar que seria legal o Jefferson entrar na final para fazer uma homenagem a um Barbosa, goleiro negro. O Júlio César mete a camisa do Barbosa lá. Isso, os jogadores usarem o nome dos jogadores nas costas. Mas só que eles levaram muito a sério a proposta de homenagem. Mas voou pra caceta. Tanto que eles fizeram a gente esquecer a história de 50. Eles transformaram o maior vexame da história do futebol em uma coisa muito mínima. Quem dera a gente tivesse perdido de 2 a 1. Porra, estava legal. A derrota de 50 desse jeitinho aí, mano, parecia quase uma vitória. E naquela época devia ter o quê? 70 milhões de brasileiros? Não, tipo, nem tinha WhatsApp, entendeu? Para negar os brawn argentinos ficarem enchendo o saco. Então, naquela época tinha 70 milhões de brasileiros. Hoje tem 200 milhões de brasileiros tristes. Então, ou seja, fazendo uma conta rápida, qual que é a porcentagem rápida? Eu não sei, mas é chato pra caceta isso aí, velho. Ô, Felipão, desgraçado. Lógico, eu fiquei triste, né? Uau, nós perdemos 7 a 1. Mas no último vídeo que eu apareci aí, eu apareci com bigode, velho. Porque eu tinha feito a aposta. Nossa, é verdade, mano. Pode crer. A única coisa boa, velho, que deu essa aposta, tipo, eu não vou mentir, cara. Não vou mentir. Que no intervalo já estava 5 a 1, tedrada, né? Eu já fui banheiro e fiz a... Tirei aquilo... O rabo de sabiá, mano, já... De andorinha. Eu já tirei aquilo já, velho. Não, e como vocês podem ver, não faz nem dois dias que foi o jogo. O Rafa tirou toda a barba. E olha como ele já está de novo. Ele é tipo o Homer Simpson fazendo a barba. Igualzinho, velho. Bota o vídeo do Homer Simpson fazendo a barba aí. Bop! Outro culpado. Os publicitários do Brasil, Rafa. Ah, filhas da mãe. É, eles ficam criando comercialzinho pra incentivar. Bota sua força. Joga pra mim. Tipo, amarrou o amor na chuteira. Ah, pelo amor de Deus. Exatamente. Desde que eu ia falar, o pessoal do Itaú. Mandaram o pessoal amarrar o amor na chuteira. Eles amarraram tanta coisa na chuteira que não conseguiram nem correr em cama. É do tipo, o amor do Fred é tipo o amor de mãe, né? Tinha todo mundo na chuteira dele lá. Deve ser a Norbit lá. Ele deve ter amarrado o Norbit na chuteira. Ele deve ter amarrado. Não quer nem falar que ele amarrou naquela merda. Exatamente. Outro. Casas Bahia. Ia dar televisão por R$1,00 caso o Brasil ganhasse a Copa. Casas Bahia. Bahia, lembra o quê? Macumba. Pelo menos pra mim. E a Macumba Bahiana é a maior Macumba do mundo. Você acha que os casas da Casas Bahia não fizeram a Macumba pro Brasil não ganhar essa Copa? Se eles não terem esse prejúho desse tamanho, velho. Imagina a TV a R$1,00? Isso não existe. Fica aí a dica de teoria da conspiração. Onde a Alemanha tá treinando? Na Bahia. Ah, velho. Já pode começar a mandar mensagem no WhatsApp, tipo, com teorias, velho. E por fim tem aquele chinelo do Romário. Ele mandou o pé esquerdo, que deve ser o da sorte, que a Argentina tá na final. Baixinho do céu, mano. Você viu que fez dois? Mas já manda um neguinho lá, velho. Devolver esse... Manda o pé direito, velho. É, manda o pé direito. Já que a zica ficou aqui com você, peixe, manda a zica pra lá. Mas tira a foto, manda um ato pro Maradona. Tô mandando. Aqui, ó, pé direito. É o pé direito, peixe. Não, mas assim, tipo, a gente já zoou, tal, fez brincadeirinha. Sempre. A seleção fez brincadeira com a gente também. Mas vamos falar sério, assim, um pouquinho. Vai. Seleção brasileira não foi bem desde o começo. Vou ser sinceros aqui. Ganhou, legal. Fez festa, ficamos bêbados, tal, tal, tal. Mas não jogou bem. Contra a Croácia já tomamos sufoco lá, com gol contra. Pênalti que não teve. Segundo jogo contra o México, o Ochoa fechou o gol. No terceiro com Camarões, era Camarões que tava mal pra cacete. Sofreu com o Chile. A Colômbia deu uma pipocada pra gente, pra você ver como tava mal o negócio. E aí, quando a gente pegou uma seleção boa mesmo, velho, tomamos um piau. Tipo, era muito nítido. Meu, quando a gente vai jogar com seus amigos no seu site, tal, vai fazer aquele contra. Quando você pega um time melhor que seu, vocês não tem a humildade de falar, ó, vamos, né, jogar a fichadinha aqui. Quando der, sai. Fecha ali, fecha o meio, fecha a defesa. Põe o ônibus. Ah, Volkswagen tava fazendo propaganda pra caceta. Põe o ônibus na frente do gol ali. Não vamos tomar gol, Felipe. Mas não. Ele tá com uma criança de 1,50m. Pra ir pra cima dos caras na defesa da Alemanha, velho. Não vai nem andar nada. Ué, Rafa, é explicar o inexplicável. Pra você ter ideia, acredite você, torcedor, ou ex-torcedor que tá aí nos assistindo. Ou o Felipão, porque não sei onde se encaixa aí. Não, ele que vai gostar desse negócio. Se acreditem, estatisticamente o Brasil foi melhor que a Alemanha no jogo. Sério, vou contar pra você, Rafa. Você acredita nisso? Não. Ó lá, ó. Posse de bola. A Alemanha teve 48% de posse de bola. E o Brasil 52% de posse de bola. Tanto de tempo que o Brasil ficou lá buscando a bola na rede, lá, óbvio, que a gente ia ficar com posse de bola maior. É, eles passaram o maior tempo do jogo comemorando, velho. Nos últimos gols ele nem tava mais comemorando, ele tão chato que tava, não tinha mais que comemorar. Chutes a gol. O Brasil deu 18 chutes a gol. E a Alemanha 14. Não, é impossível isso. Mas aí a gente pensa no aproveitamento, né? A gente deu 18, acertou 1. Os caras deram 14, acertaram 7. Tá até vergonha de... Cruzamentos. Isso é absurdo. O Brasil deu 22 cruzamentos. A Alemanha deu 10. Bolas recuperadas. Eu acho que aí entra na sua estatística de recuperar a bola dentro do gol. Porque o Brasil recuperou 46 bolas. Olha aí. E a Alemanha 34. Tenho certeza que se tivesse contando o resultado até agora, estaria com certeza. Não, mas agora eu vou falar de bolas perdidas. Quem que perdeu mais bola? O Brasil. Não, a Alemanha. A Alemanha perdeu 76 bolas. E o Brasil perdeu apenas 69. Não, mas aí eu acho que eles estão contando a hora que o cara chuta para o gol e o brasileiro pega. Só pode, né? Porque, tipo, perdeu... Não dá. Não tem explicação. Bom, agora falar da Argentina, Rafa. Pela primeira vez na minha vida eu não estou com ânimo para zoar a Argentina, velho. Mas, mais uma vez, eles se classificaram com gol de mão, né, Rafa? Gol de mão? Era, porque o goleiro pegou dois pênaltis. Ah, verdade. As defesas eles comemoraram como se fosse um gol, né, sabe? É verdade. Para o goleiro pegar um pênalti, assim, no... Pô, Copa do Mundo, semifinal. Pô, salvar a sua seleção ali. Realmente é um gol, né? E a emoção dele se similar a um gol e... Poxa, cara. Quem você falou aí, estou com moral. Na verdade, não é que a gente não está com graça de zoar a Argentina. A gente não está com moral de zoar os caras. É quem somos nós para zoar os caras. Porque no vídeo passado eu falei que a Argentina não tinha ganho de ninguém. Na verdade, não ganhou até agora. A Holanda foi meio, né? Foi nos pênaltis também. Não, foi um empate, na verdade. Mas se for ver, o Brasil também não ganhou de ninguém. Também é verdade. Então, então é. Então, mas... Com méritos, desculpa, sei lá quem que eu peço desculpa. Eu estou duvidando até de Deus, viu? Porque eu estou sentindo o dedo do Papa nisso aí, velho. Cara, ele mandou um e-mail. Mais uma vez, a Copa no Brasil, a Argentina com o time quebrado, aquela zaga sem vergonha e me chega na final. Tem o dedo do Papa nisso aí de novo. E como é que é o nome do goleiro? Romero. Ah, tá. Não, é o de Maria. Ele é de Roma, tá ligado? Ah, tá ali. Romaria. Não é possível, o Papa está com o dedo nesse negócio. E para você pensar que o Papa está com o negócio aí, na Libertadores, quem está na fase final? O San Lorenzo. O Papa traz para que time? Tem brasileiro? Não tem. Então, você está vendo, jogar com 11 já é difícil. Agora o cara lá conta com o apoio de Deus. Como a gente está meio sem moral, não tem muita coisa que zoar, mas só para não perder o costume. Léo, coloca aí o decote da mulher do Messi. Ela está brava. Está falando carajo. Essa tem peito para reclamar. É, bota a foto dela com o carajo na boca. Que isso? Olha. O cara arrumou os dedos, né? Estava postando lá no Instagram. Ah, porra. No jogo, assim, teve destaque. da área e tal, finalizou o Mascherano, bro. Deu o carrinho e ficou no chão. O que aconteceu? Sobre a lesão aí do Mascherano, põe para a galera dar uma olhada qual foi a lesão dele. Estranho, hein? Nossa, velho. Nunca tinha visto isso, não. E eu que achei que ele estava na mão, velho. Estava... Na verdade, estava... Estava aqui, ó. Então, por isso que eu falei que o Mascherano aqui tinha que ir para o doping, velho. Porque o cara, né, estava voando em câmbio, ainda estava com essa questão do... Na mão, desse jeito aí. Aí os caras me colocam o Messi no doping. É, olha a cara dele lá no doping. Não, olha a cara desse rapaz. Você acha que ele vai ter alguma substância? No máximo que vão encontrar lá é sustagem em kids, para ele crescer. É, isso, querido, isso fica forte. E, Rafa, fora que mais uma vez eu estou achando que tem o dedo do Papa nessa parada aí, velho. Ah, não. É demais, né? Não, porque não é possível. Primeiro que eles já passaram com o Ângel de Maria. Um anjo de Maria, né? E agora pegaram um pênalti, o nome do goleiro é Romero. Tipo, como se ele fosse de Roma, lá do Vaticano. Romarinho. Essas coisas. É, então, Romarinho. Então, tem o dedo do Papa nesse negócio aí. Mas agora eles estão ferrados, velho. Estão? Não, porque é contra a Alemanha. E o Papa anterior, o que concedeu o cargo para o Francisco, era alemão. Era o Joseph Hatzinger. Ah, era o Bento XVI? Bento XVI. Ele mesmo. Então, agora aquele lá tem um pouquinho mais de poder, né? Era meio que o chefe dele. Então, agora o Papa está ferrado. Mas olha o nome que os caras escolhem, né? Tipo, Papa. Se fosse um Papa, você ia escolher que nome? Ah, não sei. Eu sou gordo, né? Tem que ser coisa de comida. Um Papa Hambúrguer. Eu tinha um Papa Hambúrguer. Eu tinha um Papa Hambúrguer. Um Papa Hambúrguer. Papa Nicolau, sabe? Das mulheres. Papa Lelepípedo. Papa Legos. Papa Legos, velho. Ou Papa... 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 Papa Americano. Mano, e tipo, tem outra música também, né? Qual? Eu com essa minha cara de funkeiro, né? Funkeiro do condomínio. Um Papa? Um Papa. Qual? Lembra? Que é de tropa de elite e tal. Tem muito ritmo. Mas, Rafa, não é essa que o pessoal fala? Só na letra. É, eu acho que os alemão que se divertiram. Eu acho que eles ouviram essa música ainda pra eleição lá. É verdade. Falaram que, ó, vamos dar neles lá. Ai, que merda. É isso aí, Rafa. Foi mais um resumão nosso. Esse foi triste. Daqueles. Infelizmente, resumo das semifinais. Mas estaremos aqui novamente na final. Esperamos que, com o resultado positivo da nossa Alemanha, né? Porque eu não quero... Se a Argentina for campeã, eu gravo o próximo vestindo a camisa da Argentina. Nossa. Tanto... Eu tô tão confiante, porque, óbvio, que eu jamais colocaria essa coisa no corpo. Jamais colocaria isso aqui na minha pele. Como eu tô tão confiante que a Argentina vai perder, eu prometo que eu vou usar esse negócio. Vai chucrute. Exatamente. Então, curta a nossa fanpage aqui, ó. Ó, aí, ao invés da gente falar, ah, vai lá até a nossa fanpage e curta. É só clica aqui. Pode clicar agora. Clica. Eu tô vendo, mano. Clica. Ah, agora sim. Isso, exatamente. Abriu a abinha aí e tal. Curta a nossa fanpage. Dê um joinha aqui embaixo no vídeo também. Se inscreva aqui, na parte de baixo aqui. Se inscreva no nosso canal. E mandar um beijo pra Dona Almeirinda, né? Aniversário dela. Ô, beijo pra senhora minha mãe. Parabéns, Dona Almeirinda. Te amo, velho. Brasil, mas olha que vergonha Perdeu em casa a tua honra Te juro não consigo entender Como a Alemanha pôde nos humilhar O Neymar se machucou E o Fred nem jogou Tô xingando esse cara até hoje 7x1 não dá pra crer Eu jamais vou esquecer Outra Copa no Brasil não vai mais ter 7x1 não dá pra crer Eu jamais vou esquecer Outra Copa no Brasil não vai mais ter